Voltamos com Conexão Empresarial pela DocuTV, falando de mercado financeiro, desses números que nos perseguem. Tanto o professor Alder Machado, coordenador do curso de ciências contábeis. Professor, no bloco anterior eu só falei o seguinte, os Estados Unidos, todas as agências até hoje avaliaram ele, AA, que é o maior índice de confiança. O Brasil recentemente ele entrou no grau de investimento, BB menos. Como é que é a nossa história com relação a essa classificação? Nós já tivemos bem pior. Olha, o Brasil não é essa maravilha que o mundo pinta aí também, porque o Brasil nós já viemos de duas moratórias. Então isso aí, nós não temos essa ficha cadastral, pensar se o país nosso, essa potência toda. Estamos melhores? Estamos. Estamos gerando emprego, renda. Agora, a administração do capital? Infelizmente, Fuli, você sabe o seguinte, o brasileiro também, o que tem de corrupção, a verba pública. Inadplência, né? Isso aí. Então, olha só, o dólar, o que acontece? Isso que eu ia te fazer a pergunta agora. Nós estávamos falando do termômetro de confiança, que é o slide que você já apresentou, sobre esse termômetro. Agora, por outro lado, foi você falar o seguinte, com todo esse movimento, nós estamos tendo uma desvalorização constante do dólar em relação ao real. Se por um outro lado é excelente para nós irmos para o exterior fazer compra, para quem exporta, é muito ruim. Com certeza. Esse excesso, eu costumo dizer que isso aí é enxugar gelo. Porque o governo, o que ele faz? Ele entra comprando. O dólar, nós nunca, nós já entramos no país 45 bilhões de dólares até agora. Tudo que nós arrecadamos em 2010 já entrou no Banco Central brasileiro. Então, é uma enxurrada de dólar. O que acontece? Todos os dias entra dólar no governo, no Banco Central. O governo tem que entrar comprando esse dólar, por quê? Para forçar a alta do valor dele. Por quê? Os exportadores perdem mercado. É muito fácil pensar assim, ah, o empresário, ele vai deixar de exportar. Mas não é simplesmente, vai perder mercado. Porque tem um contrato, tem muita contratual se ele não cumprir a entrega daquele produto. No tempo e na hora. Na verdade, não há como você embutir um custo de variação cambial no seu contrato. E ele se torna muito menos competitivo. Alder, nós vemos que esse segmento, esses fatores macroeconômicos, eles são extremamente complexos, né? E eles não são fatores endógenos. Ou seja, não são fatores dentro da empresa. São fatores exógenos, externos. É... O empresário, por exemplo, aqui no... Você coordenou o curso de contábeis, ele tem como ter esse acesso ali a algum trabalho que você, como coordenador, pode estar fazendo, auxiliando a comunidade, o empresariado local? Eu gostaria até de estar comunicando aqui, né? O público em geral, que o curso de ciências contábeis da FIC, o que que acontece? O curso de ciências contábeis, eu costumo dizer que é um dos cursos mais completos, por quê? Você estuda direito, economia, administração e contábeis, num único curso. Então, essa pluralidade de áreas proporciona o quê? A empregabilidade em qualquer área empresarial. Então, o aluno que faz um curso de ciências contábeis, bem feito, tá? Mercado de trabalho não vai faltar pra ele. Por quê? Ele tem emprego tanto na área administrativa, gerencial ou financeira. Ok. Então, o nosso aluno, tudo o que nós estamos falando aqui, já no segundo período, na aula de matemática financeira, eu trabalho com esses alunos. A análise das conjunturas econômicas financeiras, todos que estudam ou estudaram na FIC sabem disso. Então, ele tem essa visão de mercado financeiro. Porque a coisa mais difícil, os economistas falam que não se estuda, não se fala de dinheiro em escola, na faculdade, na FIC, pode ter certeza que o aluno sai daqui. Inclusive, prestamos consultorias empresários, fazemos trabalhos acadêmicos na área de custos, na área de ciclo operacional e financeiro. Então, nós procuramos trabalhar essa prática junto a empresários. Essa consultoria que você falou agora, tem muitos empresários que, às vezes, ele está precisando de uma reengenharia financeira e ele não tem condição de montar um projeto para captar recursos ou ele tem dificuldade, realmente, de pagar um profissional para estar ali dentro. Essa consultoria é cobrada ou ela é gratuita? Gratuita. A faculdade, na minha pessoa, lá no curso Ciências Contábeis, podem ligar lá na Secretaria da Faculdade, no 3322-6217. Eu me encontro na faculdade... Repete o telefone, por favor. 3322-6217. Está aí aparecendo na tela o telefone para conversar com o professor Alden para falar da sua empresa, sentar. Estou entendendo a faculdade, na verdade, ela não tem uma barreira, ela não tem um muro que separa ela da prática, do mercado. Ela quer que a comunidade venha para dentro. Com certeza. E é dever da faculdade, ela interagir com a comunidade. Então, isso aí é obrigação do curso, da faculdade. E o curso de Ciências Contábeis está de portas abertas a receber esse empresário, essa... a gente sabe das dificuldades financeiras. Vou dar um exemplo aqui, Fuli. Por exemplo, o nosso aluno, ele sabe que vai financiar um carro. A taxa select subiu. Eu sempre falo, gente, se a tendência, se o viés dos juros, se o viés é a tendência dos juros, é de alta, que você faça o seu financiamento de veículo, que você capte o recurso antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Por quê? No outro dia, todos os juros da economia, crediário sobe, cheque especial, cartão de crédito, o empresário tem que saber que isso aí atinge esse empresário. Alden, eu sei que você faz um trabalho com seus alunos de acompanhamento, de avaliação acadêmica. Se o empresário estiver precisando de alguém que ainda não está formado, mas para auxiliá-lo, para fazer um meio de campo, às vezes com um escritório terceirizado, ou na área financeira, ou mesmo na área administrativa, pode procurar. Há como você oferecer para esse empresário um banco de currículos, um cadarço para consultar? Com certeza. Diversas suas empresas que nos procuram na coordenação, falando, Alden, estou necessitando aqui de um funcionário para trabalhar na minha área financeira, na minha contabilidade. Então, nós encaminhamos esse aluno, certo? E com certeza vai ser muito bem suprido, por quê? Lógico, nós estaremos pegando o que tem de melhor, porque eu costumo falar que o que faz a faculdade ou a escola é o aluno. Então, um aluno comprometido com seus estudos, nunca vai faltar mercado de trabalho para ele. Se o empresário quiser uma palestra, um treinamento lá, na empresa dele, ou aqui na faculdade tem, é possível. Como ele fica sabendo dos eventos da faculdade, e às vezes o funcionário dele para vir, ou para conversar com você? A cada semestre, nós realizamos, por exemplo, nós temos a Semana do Contabilista. São cinco dias de palestras, com palestrantes a nível nacional, que pensam, que discutem a economia, a contabilidade, que falam sobre o dia a dia do empresário. Então, essas palestras são abertas a toda a comunidade acadêmica e a comunidade de Caratinga. Então, nós comunicamos isso aí, colocamos em rádio e tal. Agora, sempre aguardamos esse profissional, esse empresário na faculdade. Agora, muitas das vezes, eles não nos procuram. Então, quero comunicar que as portas se encontram abertas, podem nos procurar na coordenação para prestar essa assessoria gratuita, correto? Nós temos trabalhos acadêmicos específicos, tanto na área de custos, na área financeira, que podemos ser de grande auxílio para esse empresário. Chivemos o professor Alder Machado, coordenador do curso de Ciências Contábeis nas Faculdades Integradas de Caratinga, ligada à rede Doctum de Ensino, e falou para nós a importância de estarmos atentos a esses fatores macroeconômicos da economia que afetam o dia a dia das empresas, afetam o nosso dia a dia. Agradecemos sua vinda, Alder, esperamos que você volte, vários assuntos para serem abordados, e agradecemos você por ter estado conosco até agora. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto